Pessoal, estamos aqui dentro da TCL, TCL que tem uma gama de coisas de linha branca, TV, tem uma parte de vestíveis ali atrás agora, e eu estou especificamente aqui com o pessoal da Disruptile, e eles criaram uma solução, para quem nunca ouviu falar, vale a pena depois dar uma olhada no X-Ray da Amazon, que é algo que faz também um pedaço do que eles fazem aqui, mas eles têm uma proposta muito bacana. A ideia deles aqui é a seguinte, é fazer toda uma parte de vídeo, e entender o que está acontecendo no vídeo. Mas eu vou pedir para o Alex explicar para a gente. Alex, você pode explicar o que a Disruptile faz nas TVs TCL? Sim, a Disruptile está atendendo com a TCL para lançar a nossa plataforma de smartphone, que é similar à Amazon X-Ray, mas a nossa plataforma está funcionando em real-time, então nós não precisamos ver o conteúdo em frente, não há vídeo pré-processing, o que permite isso trabalhar em todo o conteúdo. Você pode estar assistindo no Netflix, no TCL, você pode ter uma caixa de cable que está plugada na sua TV, essa é a primeira vez que essa funcionalidade está sendo realizada no nível de sistema operacional, para que os consumidores possam ter uma experiência consistente através de todos os diferentes programadores e serviços de streaming que eles usam. Então, eu posso streamar essa entrevista na TV e ela pode entender um pouco? Sim, se ela tiver acesso a ela, sim, absolutamente. Eu não acho que nós temos a sua face na nossa data base, mas se você gostaria de adicionar você, então nós podemos identificar você no futuro. E você tem um novo serviço que vai vir na roadmap para 2022, certo? Sim, a plataforma de voz. Então, estamos muito animados com isso, isso é uma fase 2, mas nós criamos o que nós chamamos o primeiro assistente de voz que pode ver. Nós estamos trabalhando com os fundadores de Siri e Viv Labs, que foi requerido por Samsung para o seu assistente de Bixby. E com esse assistente, você pode perguntar qualquer pergunta sobre o que você está assistindo. Você pode dizer, quem é a mulher na esquerda? Quem é o cara no redor? Eu quero comprar aquele redor. Qualquer pergunta de voz que os assistentes tradicionais como Alexa e Google Assistentes não poderiam responder, nós poderíamos responder porque nós temos essa consciência contextual de o que está acontecendo na tela. Então, você pode referenciar essas diferentes coisas visuais que você está olhando, como eu quero comprar aquele pedaço, ou eu quero comprar aquele suéter, e isso vai realmente mudar sua atenção para essas particularidades. Isso vai ser um grande problema, não é? Sim, sim, sim. Isso vai ser um grande problema. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Música Pessoal, estamos dentro da John Deere aqui, Falando um pouquinho sobre o case que a gente já falou antes, então a ideia aqui é trazer alguém que é realmente especialista no assunto e aqui atrás a gente tem o que efetivamente é o trator utilizando o case. Então o Joe que está aqui do meu lado vai passar um pouco das informações sobre como funciona, só relembrando um case de uso de visão computacional e uma otimização de agricultura, ou seja, agricultura que a gente já sabe que é de precisão há muito tempo, ou seja, não tem como a gente mitigar isso, chegar e dizer não é, e o negócio é muito atrapassado, não é, aqui atrás a gente está vendo que temos muita tecnologia. Joe, desculpe sobre o português no começo, muito obrigado por seu tempo, e pode nos explicar um pouco como o John Deere está usando a A.I. e a visão e a visão computadora para fazer a agricultura mais preciosa? Sim, absolutamente. A, obrigado por seu tempo, né? Nós estamos muito animados para apresentar nosso trator autónomo 8R, e a forma como estamos criando esse trator autónomo é, um, começamos com o 8R que está disponível em todo o mundo hoje, nós também usamos a tecnologia de GPS que fez esse trator self-driving durante os últimos 20 anos, mas o que nunca conseguimos fazer é visualizar o mundo em todo o mundo. E então, com o quadro da câmera frente, que você vê atrás de nós, aqui, nós adicionamos três câmeras estereotas, junto com um NVIDIA Jetson GPU, nós também temos três câmeras estereotas ao meio do cab, na frente, e outro GPU, e isso nos permite ter um campo de vista sobrevive e 360-degree visibilidade ao redor do trator, incluindo o implemento ou o trabalho que estamos fazendo atrás de nós, para visualizar o mundo. Então, agora, com as câmeras, nós podemos construir um modelo de percepção do que está acontecendo. Nós podemos classificar se nós estamos em terreno de navegador, se nós estamos trabalhando perto de pôles, linhas de linhas, ou árvores, para realmente entender o que nós podemos caminhar com essas coisas. A outra coisa novela, de uma perspectiva tecnológica sobre o nosso sistema, é que nós estamos usando a profundidade de nossas câmeras estereotas para localizar esses objetos no campo. E, por isso, nós estamos focados em manter o custo do nosso paciente de sensores, o que é possível, e é por isso que nós estamos fazendo tudo de uma perspectiva de câmera estereotas. E, na perspectiva do driver e da perspectiva de farmacêutica, quem pode usar isso? Qualquer um, você acredita que isso é simples e muito simples para qualquer um? Sim, absolutamente. De novo, como nós começamos com um traque de tráque, e depois nós estamos adicionando essa tecnologia em cima de nossas ofereções de Precision Ag. Então, como os agricultores estão acostumados a operar esse equipamento hoje, e estão acostumados a operar nossa tecnologia de GPS, isso é apenas um pequeno, incremento. Então, quando nós adicionamos a tecnologia de câmera, eles usam o John Deere Operations Center Mobile para começar a controlar o traque, então, eles usam o seu telefone de telefone para aprofundar o movimento, compreender o trabalho, compreender onde está, poder receber vídeo de live do traque também. Então, o agricultor pode realmente agora sair do equipamento e fazer outro trabalho na farmácia, passar tempo com sua família, passar tempo na comunidade. Então, realmente, dá-lhes flexibilidade para saber que o trabalho está fechado, mas ainda podem fazer algo mais. Perfeito. Então, é transparente para o agricultor, como a tecnologia está embalada no traque. Sim, sim, e é designado para ser retrofitável, quer dizer que o ADAR na sua máquina de hoje será capaz de ser completamente autônomo no futuro. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Bom, estamos chegando aqui no stand da LG. Experiência diferenciada. Stand aqui atrás de mim. Vamos dar uma olhada. Então, aqui a gente tem a entrada do stand, para que você consiga fazer o download de uma app. Aqui as zonas de experiência. E aí a grande surpresa. Não tem ninguém. Ninguém da LG. Tudo aqui é baseado em aplicações, em locais. E aqui você desce, por exemplo, a partir de um QR Code, né? A história do OLED. Aqui você tem cada totem desse, né? Um formato de visualização. E o stand completo, ó. Dessa forma. Então, a gente tem... Lá no final tem uma área de convivência. Ou seja, completamente diferente do que a gente viu anos atrás. Do que a gente está vendo com outras marcas. Isso é um reflexo dos novos tempos, né? Então, onde a gente traz aí esse novo conceito, né? De... Talvez um início de levar nossa vida para esse tal metaverso. Aonde a gente está em um ambiente físico. Mas precisa de um apoio virtual para viver a experiência. Porque, no caso aqui, acredito, né? Tenha sido uma excelente jogada para uma demonstração de que é possível, né? A gente fazer essa utilização. Então, aqui produtos, por exemplo, ó. Produtos que ganharam prêmio, inclusive, né? Então, esse aqui é um LG OLED. E aí, se você passear aqui pelo stand, você tem... Todos os produtos estão aqui. Mas não necessariamente fisicamente. Então, mais uma experiência diferenciada aqui da CIS 2022. Essa é a próxima coisa. E aí, vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau, tchau.